Olá, pessoal, tudo bem? Então, dando sequência aos exercícios de dedilhado, vamos também praticar um pouco o uso do polegar no dedilhado. Nesse exercício 2, conforme o material de apoio para vocês baixarem aí, vai ser o seguinte, então, como está escrito aí na partitura embaixo, vamos seguir a partitura no exercício usando o polegar nas bordões. Esse primeiro exercício está pedindo, então, para fazer uma sequência com só a corda mizona. Posicione sua mão aí, então, conforme a conchinha que eu já tinha dito. Você pode estar deixando posicionado esses três dedinhos aqui para ficar mais confortável para vocês. Então, vamos lá. Tocando, então, apenas a mizona conforme está escrito na partitura. Atenção, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesse exercício seguinte, então, vai precisar tocar a corda lá solta. Atenção, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Nesse próximo exercício, vai pedir também para tocar a corda ré solta. Vamos lá? Atenção, 1, 2, 3 e... 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Agora, nesse exercício aparecendo aí para vocês, vamos mesclar algumas cordas. A gente vai tocar junto algumas cordas. O que está pedindo, então, para a gente tocar a corda mi e lá? De acordo com a leitura da partitura, vamos lá, então. 1, 2, 3 e... Mi, mi, lá, lá. Mi, mi, lá, lá. Mi, lá, mi, lá. Ok? No exercício de baixo, está pedindo para mesclar as cordas lá e ré. Atenção. 1, 2, 3 e... No exercício seguinte, está pedindo, então, para mesclar as três cordas. A partir da mizona, 1, 2, 3 e... Mi, lá, ré, lá. Mi, lá, ré, lá. Mi, lá, ré, lá. Nesse exercício seguinte, está pedindo para fazer a mesma mesclagem, só que começando a partir da ré. Atenção. 1, 2, 3 e... Ré, lá, mi, lá. Ré, lá, mi, lá. Ré, lá, mi, lá. Então, é isso, pessoal. É só ter bastante paciência e praticar com muita calma aí, tá bom? E a gente se vê na próxima aula. E aí Ré, lá, mi, lá, mi, lá. Tchau.